Nós estamos aqui na praça Antônio Vieira Tem uma moradora aqui da rua Silvio Romero cuidando da praça Limpando O que você acha? Tem que ter uma pessoa Tem que ter uma pessoa, um vigia Que aqui não tem, só tem lá dentro daquele negócio ali Do choro Mas aqui dentro não tem vigia Então a gente está precisando de uma pessoa pra cá Mas no geral dessa é lixo É lixo na praça como que é uma vergonha isso aqui Todo mundo sabe, isso aqui tem que ser limpo Preservado Não é só chegar e entregar praça A mercê do bandido, de tudo Aí tem um bebedouro aqui Esse bebedouro aqui é um bebedouro bom Que os pessoal vem lavar a mão Não tem água, não encontra água nenhuma pra lavar a mão Nem sabão Nem sabão, nem nada, isso é ruim Atenção o Márcio Gerri, está vendo, né Márcio Gerri? Márcio Gerri é que tem que ajudar aqui Porque ele chegar a falar é bom demais E vai embora Agora ajudar, ajeitar a praça, monitorar Deixar a praça toda suja, isso não é certo Pois é Aqui é uma moradora A Luísa, chamada de Luizão Mora aqui na rua Silvio Romero Mora no Retiro Natal É bom que se diga que essa praça aqui é no Retiro Natal Mônica Sera do outro lado É muito bom que se diga isso É que aqui é Retiro Natal É que aqui é Retiro Natal Onde morou Tonto Inveira Onde morou Sadia Ericeira Paulo Ericeira Onde mora Calau de Vasconcelo Onde mora a família Belo Onde mora a família de Seu Diniz Onde mora Joao Jacinto Onde mora a família de Luizão Que é uma família grande Entendeu? E eles mesmo estão limpando a praça Mesmo eles estão limpando a praça Então fizeram uma inauguração linda E agora não tem uma... Pode achar a nojeira Tudo sujo, né? Porque os pessoal vêm caminhar Encontra lixo na praça É errado, hein? Tá certo, Luiz Aí os pessoal vêm caminhar